Vamos lá, eu tava pesquisando mais temas pra falar aqui no canal, até que eu achei um canal específico que se chama Eu Hippie, Eu Hippie, eu não sei falar o nome dele direito, foi mó, o vídeo dele tava na minha timeline, e esse vídeo em questão se chamava As Fitas do Gilbert, e olhando o thumbnail, eu achei bem... estranho, no mínimo, então eu fui pesquisar mais sobre esse tema, até que eu achei esse canal, O Faraone Productions, e descendo até lá embaixo pra ver os vídeos mais antigos, eu achei todos os vídeos dessa série de 5 episódios, com uma introdução e um encerramento. Bora falar hoje sobre Gilbert Garfield. Pesquisando mais sobre esse ARG, que sim, o ARG é um analog horror, um dia eu faço um vídeo explicando a diferença dos dois, enfim, pesquisando mais sobre esse ARG, nós descobrimos que Gilbert Garfield é uma fusão entre Gilbert Gottfried e Garfield, E pra quem não sabe quem foi esse cara, que foi Gilbert, e Gilbert foi um americano mais conhecido pela voz original do Iago de Aladim, beleza? Vamos lá! O primeiro vídeo dessa série é apenas uma introdução, o vídeo começa em um carro, como se fosse uma gravação em fault footage, o vídeo é simples assim, apenas uma gravação com algumas coisas escritas na tela. E essas coisas escritas na tela é só pra dar um contexto pra gente. A gente fica sabendo que o amigo do cara que tá gravando esse vídeo, tá fazendo um projeto de escola, e o projeto se baseia em construir um arquivo que tinha as antigas gravações de um desenho antigo do Garfield, Garfield e seus amigos. Depois de ficar um bom tempo olhando essas fitas, o nosso amigo achou algumas coisas estranhas. De acordo com ele, em um programa de 1987 chamado de Garfield Vai Pra Hollywood, guarda essas informações que eu tô falando agora porque elas são importantes. Enfim, ele conseguiu achar algumas cenas que não foram pro ar, e com isso ele nos deu a fita pra nós vermos também. Ao abrir uma caixa, o cara que está gravando acha uma fita, que tem um nome escrito, que é Gilbert Barra Garfield Crossover. De acordo com o nosso amigo, ele achou apenas algumas cenas curtas do que realmente foi esse episódio caótico. E é aqui que as coisas começam. Esse episódio começa como se fosse uma gravação de VHS mesmo, e depois de alguns glitches na tela bem normais assim, aparece bem rapidinho a logo do desenho, Gilbert Garfield and Friends. O nome dele é muito difícil. A primeira cena do desenho é de fora de casa, e com isso nós já conseguimos escutar uma voz. Corta a cena e mostra o Gilbert Garfield falando sozinho. E já dando um spoiler, tudo que ele fala é muito aleatório, ele fala desde o surgimento da lasanha até um ditador chinês. Mas enfim, tá lá o Gilbert Garfield falando sozinho, até que aparece do nada o Odd, e ele aparece na cena simplesmente pra tomar um tiro. Do nada. Mas a gente logo depois descobre quem é que deu o tiro, que foi um alien. Um alien sacudo. Esse alien aparece e começa a falar com o Garfield em italiano, e ele do nada prende o Garfield, e ambos são abduzidos. Logo depois, corta pra uma cena perturbadora do John em cima da cama, e ele tá deitado, perfurado por facas e tesouras. E no final, a casa é explodida por um fucking laser. É, esse episódio não faz sentido nenhum. Eu sei. Por que dele ter sido preso? Calma que a gente já descobre. Esse episódio começa como uma gravação aleatória de yoga, até que dá um corte e aparece uma televisão. E nessa televisão aparece um desenho que é semelhante ao Gilbert Garfield, e embaixo está escrito procurado. A gente sabia que ele estava sendo procurado, né, pelo visto. Mas a pergunta principal é o porquê. Garfield então continua falando sem parar. É sério, ele não parou de falar desde que a gente começou o vídeo. O alien começa a falar com o Garfield novamente. Em breve, chegaremos à prisão espacial. O alien começa então a mexer em algumas coisas, e depois de um tempo ele começa a cutucar em Garfield. Até que ele simplesmente conspe fogo e arranca a cabeça do alien. O corpo do alien cai, e debaixo ali da televisão tem como se fosse uma impressora. E alguma coisa está sendo imprimida ali, enquanto do nada corta para a cena de yoga novamente. O episódio 3 começa mostrando uma cena de fora da nave, e mostra o corpo do alien caindo no espaço. Corta a cena, e mostra o Garfield lendo um papel. O mesmo papel que estava sendo imprimido. No papel que o Garfield está lendo, diz que ele está sendo preso junto com o Odd, por terem matado o John. Mas Odd foi apenas um cúmplice. Então espera, vamos lá. O alien então matou o Odd, e prendeu o Garfield, porque eles fizeram aquilo com o John? Mais ou menos, porque nesse mesmo papel, mostra que o crime que eles estão sendo acusados, só vai acontecer em 1989. Lembra que eu falei lá atrás que esse desenho se passa em 1987? Então, pelo menos 2 anos de antecedência, o alien prendeu o Garfield. Supomos então que o alien então, prendeu ele antes de tudo isso acontecer. Mas, não deu certo. O Garfield continua falando coisas aleatórias, até que ele cita um filme em específico, chamado Minority Report. Eu acho que eu falei certo, não sei. Que nessa época aí, só vai lançar em 2002. Mas como é que esse gato sabe de tanta coisa? Porque ele tem o clássico, e que está bem melhor do que o do Doutor Estranho. Um terceiro olho, que fica na testa. Ou também, ele tem um olho que está ainda mais transcendental, que é o seu quarto olho, que fica bem no centro do seu cu. Garfield diz que está com fome, então ele vai em uma máquina de comida e pede para ela fazer lasanha. Infinitamente. Sério mesmo. Infinitamente. Ele começa a correr, e a comer sem parar, e a ficar enorme. Mas isso só foi um plano dele, para ele conseguir sair da nave. Só que a nave não para de fazer comida, e ele não para de comer. E com isso, ele simplesmente come a nave inteira. E de brinde, uma refeição bem pequenininha, né? Uma sobremesa. Que é simplesmente a terra. A terra se transforma em um buraco negro. E antes dele ser puxado por completo, ele acha aquele mesmo papel do começo que ele leu. Só que dessa vez, ele leu o inverso do papel, que diz que o Garfield não é um gato, em si uma anomalia. E se ele não parasse de comer, ele transformaria a terra inteira em um buraco negro gigante, vagando pelo espaço. E bom, foi exatamente isso que aconteceu. O que antes era a terra, suga o Garfield lá para dentro. E é assim que esse episódio acaba. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo ele sendo estranho. As últimas partes eu vou deixar para uma próxima parte, né? Uma parte 2 desse vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like. Deixem seu comentário aí embaixo, por favor, que ajuda bastante. Se inscreve no canal e ativa o lecino. E é isso. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.